Música Como prova de que a banda raça negra inspira o romantismo, pelo tapete vermelho passam vários casais. E nós vamos ter a oportunidade de conversar com o primeiro casal. Olá, boa noite. Boa noite. Qual é o nome do casal? Igor Almeida. Elisabeth Augusto. Então, o que esperam desses show dois? Sendo em conta que a raça negra já é uma banda concentrada internacionalmente e com um vasto repertório, esperamos ouvir e vê-los a cantar, a mostrar o que eles sabem fazer do melhor. Espero que seja maravilhoso, né? Que assim, ele consiga atender a expectativa das pessoas que vêm a eu assistir e a gente um pouco prestigiar também um pouco da banda. A raça negra é dos grupos brasileiros que é do meu tempo do romantismo. No tempo das dicas... Das cartas. Das dicas, já. Então, não, tem que aproveitar e ver, porque eles realmente são um grupo que marcaram muitas show aqui na banda. Eu sou uma delas, fui marcado neste grande coração que tenho por esta banda maravilhosa. Então, eu vou aproveitar, vê-los e tal, ouvir e relembrar aquelas quietas de sucesso que eles têm. Estou mal, estou mal, vem me ajudar, preciso de você, estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar, estou perdendo a razão de viver. Depois, então, de muito tempo que a banda fez sem vir para Angola, qual é a emoção de recebê-los aqui, ainda mais a comemorar os 30 anos de carreira? Bem, é a minha primeira vez que eu vejo ao vivo e é uma banda que marcou a minha adolescência. Acho que vai ser boa. É romântica? Mais ou menos. Sabe quantos anos a banda está a comemorar aqui em Angola? Sim, 30 anos. Pelo menos eu estou sempre atento no que é na Record Globo e é uma banda que está sempre mesmo em alta no Brasil. Conhecem muito bem as músicas deles? Podíssimas. Podem dar um cheirinho aqui de uma música? Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena. Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer, eu procurava alguém assim, eu vou amar você. Eu sou 100% platinada. 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 Eu sou 100% platinada.